Começando agora a parte principal da nossa aula, que o tema é a finalização, tá? Então as pessoas, as crianças de 6 a 8 anos, vão fazer a finalização numa distância curta. Qual que é o objetivo desse jogo? O objetivo da nossa finalização é acertar o cone e derrubar, tá? Então pra valer o ponto, tem que derrubar o cone ou a garrafa pet, o material que tiver em casa. Lembrando que a bola a gente pode adaptar. Uma bola de meia, com algum outro material, né? Desde que não machuque o pé. Vamos lá? Com a perna dominante, que é a perna que o aluno tem mais facilidade pra realizar a tarefa. Acertou, arruma o cone no lugar, a bola começa com o adversário. Um a um. Combinado? Pra turma de 9 a 11 anos, afasta mais a distância. Tenta encontrar uma distância um pouco maior, média ou longa, ainda com a perna dominante. Ponto pro professor Fábio. Lembrando, a turma dos maiores aí, de 9 a 11, pode estar fazendo um espaço um pouquinho maior se tiver disponível em casa. Aí, agora, pra turma dos maiores, de 12 a 14, a gente vai ter uma avaliação, né? Se possível, aumenta a distância, igual os professores demonstraram, e alternando as pernas. Perna direita e perna esquerda. Perna dominante e não dominante. Perna direita e não dominante. Boa professor! Excelente! Perna direita e não dominante. Lembra de marcar a pontuação aí em casa. Perna direita e não dominante. Quem conseguir derrubar 5 vezes primeiro, vence uma partida. Se tiver mais gente na sua casa, um irmão, um tio, um pai, algum responsável por você, pode ir alternando. Então, eu tô de próximo aqui. Quando acabar a partida, eu vou entrar pra jogar. Combinado? Então, essa é a variação pros maiores. Perna direita e perna esquerda.